Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, 24 de janeiro de 2024, eu sou Guilherme Tadeu, meu lado é o Lucas Nepomuceno e estamos aqui para mais um dia de podcast Café Belgrado Mais energia, Guilherme, mais energia E segunda a sexta, nos seus ouvidos, Lucas Nepomuceno, ontem foi dia de três podcasts então, dia intenso, um dia lá em cima, então hoje eu estou começando assim vou começar devagar, mas daqui a pouco eu vou lá em cima, fica tranquilo Hoje, quarta-feira, um dia daqueles, dia de rodada cheia da NBA então claro que nós vamos falar, é, vamos falar claro do que vai acontecer logo mais mas temos negócios a tratar, tivemos uma bela rodada ontem à noite e tivemos também, né, também mais desdobramentos aí da demissão de Adrian Griffin entre outros assuntos Lucas, dia bom de NBA, hein, dia bom para falar de NBA, tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado todo dia é dia bom de falar de NBA, né Guilherme? As vezes os dias são ótimos, né, lógico, um dia como ontem, que além de toda a movimentação da tarde além de todo o podcast gravado pela manhã, teve também uma rodada à noite bem intensa, né Denver contra Pacers fizeram um jogaço, aliás o Pacers sendo bem competitivo, mesmo sem o Halliburton mas é um competitivo que perde, né, o que não agrada muito o Casey vencendo o Portland, num jogo muito apertado e com um final polêmico, né vamos botar dessa maneira, polêmico poderia ter ido para o outro lado, parecia que quem ia ter a chance da vitória seria o Portland mas de alguma maneira o Portland se meteu numa situação em que deu os pontos e a bola para o Casey, né de uma maneira ou de outra e o Casey saiu com mais uma vitória, chegando à liderança do West, hein salve o Casey, então ali a liderança do West tá uma parada brigada, né o Casey, Minnesota, Denver Nuggets, todo mundo ali no topão e outro, quem tá chegando lá também, o Clippers batendo Los Angeles Lakers rodada bem massinha de NBA, viu Guibas, muita coisa pra gente falar teve o Pelicans também batendo o Jazz e teve o jogo, Guibas, mais... como é que eu posso falar, velho? mais parecido com o que os americanos podem proporcionar de emoção do ponto de vista do college que eles vão com duas torcidas pro ginásio aí fica aquele, uau, uau, sabe vaia dos dois lances livres comemoração nas cestas dos dois lados porque quando o Knicks joga em Brooklyn a gente sabe que Nova York teve por muitos anos apenas o Knicks como o time da cidade, né então é bem natural que a galera que vai pro ginásio lá hoje que torce pro Brooklyn nasceu como o Knicks maníaco, né nasceu e até hoje vai ter muita gente lá no Brooklyn que prefere o Knicks do que o Nets né, diria até que mais da metade, né, das pessoas do Brooklyn preferem o Knicks do que o Nets então quando tem um jogo em Brooklyn entre essas duas equipes vai ter torcida dos dois lados, né, porque o torcedor do Nets ele já compra aquele ingresso, né, da temporada já tem prioridade pra comprar os ingressos pra jogos como esses e muitos também já se afeiçoam, né já mudam de lado se é que tinha um lado se torceu mesmo pro Knicks mas muitos hoje por lá devem ser mais Nets do que Knicks, né e aí quando tem esse jogo mas especificamente no Brooklyn, né porque se for esse jogo pro Magic Cargarden só tem torcedor do Knicks mas especificamente no Brooklyn fica dessa maneira gostosa, né de Lilo e ontem, né, essa semana é Rivals Week na NBA e por isso que eles colocaram esse jogo de rivais, né em Brooklyn pra dar esse clima fica gostoso, viu, Gibas ainda mais quando é um jogo apertado ainda mais quando é um jogo, assim decidido nos detalhes fica bem massa mesmo, gostou da vitória do Knicks, Gibas por conta desses desse cenário todo não porque você tem algum apreço especial pelo Knicks não gostei mais por esse cenário todo que você falou foi muito legal mesmo o jogo legal começar por ele acho que o Knicks o Knicks tá com uma campanha incrível contra equipes que estão abaixo de 50%, né não perdeu nenhum jogo pra equipes que estão abaixo de 50% e, cara, é um time que vence os jogos que tem que vencer desde que o Oldie chegou o time mudou mesmo de nível de um lado da quadra do outro lado, acho que o time tá se acertando ainda perde um pouco de punch de profundidade mas, cara, você ainda tem aquilo que mais te carregou vitória nessa temporada que são Jalen Brunson e Julius Randle os dois de novo, né combinaram 60 pontos os dois quase toda noite os dois combinam 60 pontos é bem impressionante, assim cara, Julius Randle dominante no final do jogo Spike Lee roubando a cena, né até ajoelhou uma hora ali no jogo não sei se você percebeu uma hora ali que ele meteu um ajoelhadão, assim no final do jogo o Spike Lee é especialista em cena, né, Guilherme? é, mas ele tá na cena eu não tava acostumado, não até fiquei um pouco confuso a hora que eu vi ele ajoelhado, né um jogo ainda de temporada regular e tranquilo é, mas tudo bem, tudo bem e, pô, na jogada do Julius Randle a gente até postou no nosso Instagram ele protagoniza também, né é uma transição bem bonita, aliás é a bola que é mais ou menos a dagger do jogo e, pô, ele comemora muito cara, ele deve ter apostado alguma coisa ele tava com o dinheiro envolvido nesse jogo de repente aí o próximo filme tava financiado aí com essa bet que ele fez no Knicks fato é o Knicks é o grande de Nova York e assim vai continuar sendo aquele movimento que o Brooklyn tentou fazer e, cara, parecia que ia dar certo o time chegou muito bem, né, na NBA a transição de New Jersey pro Brooklyn claro, tirando quem é de New Jersey e gostava do Nets ou até os torcedores mais tradicionais de outros lugares mas do New Jersey Nets tirando essa galera a princípio todo mundo falou assim cara, é uma baita sacada o Knicks tá uma várzea o projeto tem muita grana vai construir uma arena espetacular no Brooklyn que é um bairro que tá, assim tá no hype, vamos dizer assim tinha até Jay-Z envolvido, né uma coisa o milionário russo e o Jay-Z, né tipo, de uma frente cultural o dono aqui é um russo mas olha o Jay-Z olha aqui o Jay-Z, né pra te entreter é, cara, assim a frente cultural e a frente financeira aí dos investimentos do esporte do século XXI não aconteceu, né o takeover não aconteceu da primeira tentativa que foi quando eles contrataram os veteranos do Boston e na segunda desde que chegou a dupla Kyrie e Duran e mais adiante o James Harden o takeover não aconteceu e o Knicks, assim acredito que contra todas as odds conseguiu claro que o Nets teve uma bela campanha nesse meio todo aí teve uma run que poderia ter terminado em título aquela que o Kevin Duran pisou na pontinha do dedo dedão num arremesso de três aquela bola se cai a história do NB seria bem diferente mas tirando esse momento o Knicks nunca teve a soberania ameaçada o Knicks continuou e reconstruiu um projeto muito bem sem o até seguindo um pouco do que aquele Brooklyn Nets fez pra se colocar em boa posição após ter dado errado o primeiro plano quando o time trouxe todo mundo reforçou e assim durou pouco o time que eles trouxeram tinha muitos veteranos eles não tiveram um punch tinha Joe Johnson Paul George tinha Kevin Garnet Deron Williams André Kirilenko até chega depois então assim era um time com muito nome ótimos jogadores mas que tinha prazo curto era de certa maneira um cartão de visita pra dizer assim ó esse time aqui vai competir agora depois o futuro a gente vê o futuro quando eles foram ver eles reconstruíram de uma maneira bem bela com o Kenny Atkinson de head coach pegando o jogador sobrando que tava sem moral aqui e ali os dois mais relevantes desse período de Lowe e de Art Allen quando a coisa tava ficando bonita todo mundo queria jogar no Nets se falava muito disso na época tanto todo mundo que dois dos mais badalados free agents foram para lá Kevin Durant e Kairi e cara tudo deu errado todo mundo conhece a história a partir daí e o Knicks acho que de alguma maneira fez um caminho diferente do Nets apostou menos no glamour na fama no fato de estar na franquia mais valorizada da NBA com maior valor de mercado vamos dizer assim e cara trabalhou com com operários mesmo o Jalen Brunson não é uma estrela óbvia ou um jogador de quarto ano que demorou inclusive na NBA pra se tornar titular e mesmo quando tem protagonismo é um jogador secundário não é uma estrela óbvia Július Randall também assim tinha rodado em alguns times ainda não tinha aparecido ou o G que é a aposta de agora não era assim um jogador mais badalado é um jogador elogiado muito por quem gosta de tática por quem gosta de estatísticas nem de longe é um jogador assim que vai bater recorde de vendas de camisa não é isso então acho que o Knicks longe da ideia de ser um clube valioso trabalhou e acho que essa direção merece méritos ou a direção do basquete do Knicks trabalhou muito bem medalhinha honrar o mérito acho que eles trabalharam muito bem e menção especial ao trabalho do Tom Thibodeau um técnico que joga sim um basquete diferente do rumo da NBA é um basquete bastante anacrônico sim pro caminho que a NBA fez e mesmo tudo todos os conceitos que ele tem eles são conceitos ali de outro momento da Liga no momento que ele era protagonista muita coisa ele adaptou muita coisa melhorou mas muita coisa não mas cara ontem na hora que apertou o Knicks pegou uns oito rebotes ofensivos seguidos assim o Nets não tinha chance de pegar a bola pra tentar empatar o jogo todo rebote era do Knicks e assim não dá pra dizer que isso não tá colocando o Knicks em boa situação não acho que o Knicks vai ser campeão não acho que esse seja o melhor caminho pra você construir um time taticamente mas gostaria de ver o Knicks campeão acho que ia ser bem legal uma história incrível agora acho que esse time deixa o Knicks em ótimas situações são noites e noites felizes pro torcedor do Knicks e muitas vezes tudo que um torcedor quer é uma noite feliz o Brooklyn ainda é lógico tem a ideia imagino não fosse exatamente converter aquele cara que é um die hard do Knicks mas pegar aqueles que estão ali ainda sem aquele interesse total e lógico próximas gerações o cara vai nascer já tendo um time ali no seu no seu na sua neighborhood né já tendo o Brooklyn Nets pro Knicks foi demais eu gosto de falar um polisílabo em inglês foi demais então assim vai ter ainda uma rivalidade no futuro maior do que é hoje hoje é é o massacre do Knicks mas imagino que com o passar do tempo gerações novas vindo né onde já existe o time quando a pessoa nasce e com sei lá se tivesse o MC Pozé Guibas que todo dia a não ser que tem um filho né essa torcida do Knicks ia crescer muito rápido né vi muitos memes de ontem pra hoje dizendo que tá aí o motivo da torcida do Flamengo não parar de crescer né MC Pozé ele acabou de anunciar Pozé 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 tanto faz é o Pozé Pozé do Rodo né que você tá falando é isso é o torcedor clássico do Mengão e aí todo dia ele é um novo 4 nesse aspecto pode ser acho que oitava sexta sexta criança aos 24 anos olha aí olha aí né é destaque é destaque e ainda fica é como é que fala desafiando né outras pessoas que tem muitos filhos também na internet Guibas seguinte hein seguinte não só de rivalidade do Knicks Macetã do Nets vive a NBA tem também a rivalidade que tá sendo criada agora Doc Rivers e torcida do Bucks vamos falar um pouquinho mais sobre isso Guibas é uma das grandes rivalidades do momento promete essa rivalidade hein vamos falar um pouquinho sobre isso Guibas porque assim Doc Rivers é um técnico campeão que tá disponível no mercado né mas ao mesmo tempo é um técnico que tem também muita bagagem dos dois lados né e a que costuma ficar em evidência é a bagagem dos fracassos né a bagagem de ter um 3x1 do Clippers sobre o Denver Nuggets e conseguir tomar uma virada né ganhando de 15 no intervalo tem uma bagagem do 3x1 do Clippers sobre o Rockets e conseguir tomar uma virada quando o Rockets já tinha desistido e botado o Harden no banco e aí deixou o Corey Brewer e Josh Smith virarem esse jogo e depois a série tem a bagagem do Philadelphia com 3x2 contra o Boston permitindo a virada né tem poxa tem muitas eliminações duras em playoff tem o fato de ter dito que o Ben Simmons era um jogador que podia liderar o time ao título e logo depois da eliminação dizer que não sabia se ele poderia ser um titular um time que briga por um título então tem agora tem muita bagagem positiva né esses times todos estavam nessas posições de estar em 3x1 vantagem numa série ou a poucas vitórias de uma final de conferência porque o time tinha boas campanhas né ele conseguia lidar com elencos difíceis ele conseguia formar times competitivos né ele conseguiu naquele mesmo Clippers né nesse período entre já tinha saído Chris Paul Blake Griffin e ainda não tinha chegado com o Apple George lembra daquele Clippers bem divertido ali né que tinha o Shaggy de Alexander inclusive então assim também é um cara apto né talentoso pra montar boas equipes bons plantéis além de ter sido responsável por guiar o Clippers no momento mais difícil da sua existência né ele naquele momento ali do Donald Sterling é aquele fato tenebroso né o Doc Rivers é tinha recém chegado e ele meio que ficou porra vocês não sabem o que fazer aqui então deixa comigo que eu vou organizar tudo aqui do topo da franquia até o até o o jogo dentro de quadra eu vou organizar isso aqui e o Clippers conseguiu sobreviver aquele momento ali né então ele é um cara com muita rodagem na bolha mesmo ele tomou a frente do corpo de técnicos né pra falar de toda aquela situação do do que tava envolvendo todo o basquete fora das quadras ali né né ele foi uma liderança ele tem sido uma liderança muito bem quisto pelos jogadores e imediatamente depois da demissão do Adrian Griffin o nome dele tem sido especulado e assim da mesma maneira que a gente falou ontem na live né live que virou podcast que a demissão do Adrian Griffin teria a benção do Iannis sem dúvida nenhuma a próxima contratação também vai ter pelo menos o aval né muito se diz que o Adrian Griffin foi uma escolha do Iannis né uma das coisas que que circulou e aí eu imagino que circulou porque o pessoal da direção do Bucks fez questão que fosse circulado né no texto do Kevin O'Connor sobre a demissão do Adrian Griffin ele falou que o Adrian Griffin foi uma escolha do Iannis que o Bucks preferiu Nick Nurse mas o Adrian Griffin tinha a a a assinatura do Iannis se isso vaza se isso está aí para o mundo ler é porque alguém do front office falou olha vocês estão dizendo que a gente fez uma merda grande aqui mas não foi porque quis né o jeito que o Bucks se livrou do Adrian Griffin tão rápido Guibas me lembrou um pouquinho uma situação que eu vivi recente quando estava falando eu lembrei disso né porque é muito rápido né o período em que o Adrian Griffin chega tem essa campanha de 30 vitórias em 40 e poucos jogos e é demitido então assim não tem muita coisa que aconteceu no caminho mas não deu certo aparentemente não deu certo não era o que o Bucks esperava que o Bucks queria que acontecesse e me lembrou que você que eu adquiri uma camiseta que eu sou um grande um grande fã desse estilo de vestimenta é sabe aquela camiseta do malandro Zé Pelintra é vermelho com branco as listras é pronto pronto aí eu porra sou doido por uma camisa dessa nunca achava né aí o que que eu fiz agora que eu não tô precisando dela pra nada eu vou encomendar no Mercado Livre no Mercado Livre não no site de compras que não patrocinou o Café Pelgrado é e aí vou ter pro dia que eu precisar eu vou ter né porque as vezes eu pego poxa que eu tenho a camisa pra ir pra esse lugar específico é e aí eu me lembrei disso que eu gostaria de ter essa camiseta aí adquiri e pronto comprei chegou botei no guarda-roupa né e aí Guibas tava naquela do encanto né só esperando quando é que eu vou usar e tal só que o encanto acabou muito rápido porque a Bianca um dia entrou no lá no no meu quarto viu lá ela já tinha visto no dia que eu recebi e aí viu pai quando é que você vai usar sua fantasia de pirata e eu que fantasia de pirata minha filha e aí ela mostrou né a blusa do Zepp Lintra e de fato só o que tem nos ela tem quatro anos minha filha né o que tem nesses desenhos infantis são piratas usando esse tipo de vestimento Guibas então rapidamente o encanto se esvaiu né então eu me vi na pele do Bucks Guibas de ter que demitir o Adrian Griffith muito bem parece ser um pirata não cara é tudo bem se eu tivesse com a intenção de parecer um pirata tá entendi show de bola agora eu tô aqui me achando um sambista sabe e minha própria filha né sangue do meu sangue carne da minha carne não sei se funciona assim carne da minha carne mas vem e pergunta dessa maneira né não foi de uma maneira maldosa né foi de uma maneira bem até inocente né então já vi que meu objetivo jamais seria alcançado né e foi o que aconteceu com o Bucks também Guibas viu que o objetivo jamais seria alcançado teve que demitir o Adrian Griffith a gente não lê um texto dizendo assim nossa que doideira que o Bucks fez né tudo que a gente lê é pô é beleza tchau Adrian Griffith né vamos ver o que que vem agora né não tá tendo uma fila do choro pela demissão do Adrian Griffith Guibas não tá e acho que vai demorar pra ele ter outra oportunidade de head coach na NBA né pode acontecer sabe que a coisa é cíclica mas muito provavelmente em breve ele deve ter algum cargo como assistente isso pode ter uma baita carreira e com certeza muitos contatos na liga mas head coach é um lugar muito disputado e tem muitos assistentes que já dão certo no ano um né Emil Doca Will Hardy esse agora do do KC como é que é o nome dele Doug Noot Doug Noot Mark De Noot Doug Noot é Nick Nurse Mazula não confundi com Mazucco Ty Loo não entre tantos né tem vários que dão certo desde o princípio assim é e outros demoram um pouco mais mas acabam também conquistando seu espaço né o caso do Adrian Griffin deu totalmente errado em tudo né ele não ele não foi bem recebido pelo primeiro pelos seus próprios companheiros de comissão técnica depois pelo seu próprio elenco e cara faltou faltou background checking aí né imagino que já tinha elementos pra saber como que como era o dia a dia do Adrian Griffin já tinha elementos pra saber é se de fato deixaram na mão do Ian ele não tava preocupado com background checking e assim essa interpretação começa a repousar assim não me lembro de jogadores a ter esse peso nas narrativas desde Lebron assim o Lebron GM né a gente até brinca aqui a ideia do Lebron que contrata o Lebron que demite o Lebron que escolhe os jogadores que vão jogar com ele e o técnico claro é a gente não tinha o telefone é aqui tá gente claro dessa vez a gente já tinha ouvido isso do Lebron não me lembro recentemente de outros jogadores com esse peso assim a gente falava do Kevin Durant no Nets né que teria demitido o Kenny Atkinson pra botar o Steven Nash e depois mandou demitir o Steven Nash e e o GM né e o GM o GM ficou o Steven Nash saiu e aí não lembro entre o Durant então né o outro exemplo de resto não me lembro mesmo pode estar me escapando mas não me lembro mesmo jogadores como Curry como Lila porque jogaram o Kobe né mesmo Kobe é não me lembro do Kobe ele teria feito isso né depois do do Phil Jackson ah então assim o Yannis também vai ter que lidar com isso agora né deu aquela entrevista horrorosa quando o time foi eliminado demitiram o técnico que levou o time ao título era cara de fim de ciclo mesmo mas a substituição se e me lembro sim o Yannis foi tratado como um avalista do Griffin logo cedo logo cedo teve esse negócio dele viajar junto com o Yannis conhecer melhor etc então não não é um bom momento aí pra se ouvir o que o Yannis quer ou deixa de querer mas ao mesmo tempo é o maior jogador da história da franquia já deu um título e continua entregando absurdos mas é complicado né complicado uma situação que você fica um pouco na mão do jogador e do seu gosto vale lembrar ainda né é um time que apesar de tudo vinha vencendo muito 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 e encontrando algumas soluções dentro das possibilidades que o elenco tinha né acho que esse é um ponto e o que me incomoda Lucas na substituição é que é uma substituição puramente baseada no na parte relacional né acho que não tem ninguém dos analistas mais voltados a parte dentro de quadra que acredita que o Doc Rivers tenha o segredo do sucesso pra melhorar essa defesa o Doc Rivers tinha essa fama em 2008 em 2008 você contratava o Doc Rivers pra melhorar sua defesa não me parece que seja um movimento pensando pô o Doc Rivers sabe tudo de defesa e é o que precisa do nosso time e não gosto como usam o Lila lembrando o segundo maior ataque da NBA hoje é a do Bucks então não é um movimento que olha pra dentro de quadra e eu acho que isso é um perigo isso é um perigo porque o playoff que eles vão ter que enfrentar o Celtics vão ter que enfrentar o Sixers que são times que são muito bem resolvidos taticamente o Celtics é muito bem resolvido taticamente cara esse influencer que você acompanha esse comentarista que você acompanha que vive falando mal do Mazula ignora esse cara o Celtics é um time muito bem resolvido a pessoa que não está convivendo com o Mazuco eu estou batendo essa tecla aqui o Mazuco merece o rei cara pensa o seguinte você realmente acha que o influencer sabe mais do que o Mazula você realmente acha que as coisas são tão óbvias pra alguns tipo eu consigo ver mas o Mazula está todo dia lá com esse elenco eu não sabe peraí peraí cara eu não aguento mais o Twitter brasileiro sério eu assim há muito tempo eu não aguento eu penso isso sobre o Steve Care todos os dias todos os dias eu penso isso sobre o Steve Care cara o Steve Care é outra coisa é a ideia ai 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 cara sobre o Steve Care é a ideia de que já deu entendeu não é que ele não sabe basquete ele sabe demais eu queria ele no meu time amanhã ah demitiu lá do Golden State eu quero ele agora entendeu aonde fala um time vamos supor se eu torcesse pro Knicks pô eu tô elogiando o Tibodô aqui demitiu o Steve Care traz pro Knicks não tem nenhum problema com o que ele sabe de basquete pelo amor de Deus o problema com o Steve Care é só são as questões assim acho que ele se entregou demais ao seu a sua experiência ele com o Golden State não foi capaz de virar a página então é uma coisa diferente o que a gente vê e a gente nunca fez isso com o Steve Care que foi uma uma desvalorização falei de você Gibbs falei do influencer que fala pô sim mas eu sou um cara que fica falando mal do Steve Care botar mais o Tracy Jackson Davies não o que me incomoda muito são leituras assim de cara que cara burro olha ele não sabe o que tá fazendo tá óbvio isso cara peraí esses caras sabem muito de basquete esses caras sabem demais e eu entendo que o nosso papel é comentar também tá aqui pra comentar se não puder falar nada não fala mas assim o Celtics tá liderando o NBA tá com uma campanha excepcional o time tá ganhando de todo mundo aí perde um jogo aqui ou ali e é só no Brasil né o Brasil é um absurdo dos absurdos mas cara um ex-jogador de NBA que comenta na ESPN fala grosserias com o Mazula depois de uma derrota mas eu tô falando tudo isso pra falar assim o Celtics é muito bem resolvido taticamente o Sixers é muito bem resolvido taticamente e cara o Bucks tinha muito problema defensivo é notório todo mundo sabia disso mas tinha lá as coisas que estavam dando certo né então o Doc Rivers ele não é mais esse técnico o Doc Rivers tem lá suas ideias tem lá seus conceitos mas de fato são conceitos que são presos a outro momento da liga o o Philadelphia do Doc Rivers ele tinha boas soluções mas ele não é o Nick Nurse ele não é inventivo tipo o Nick Nurse ele não é inventivo tipo o Mazula cara o Philadelphia do Doc Rivers foi um pouquinho mais complexo acho que o Nick Nurse ele é muito mais técnico que o Doc Rivers mas o não sei se é muito mais técnico né ele é eu queria muito mais o Nick Nurse no meu time do que o Doc Rivers mas ele não precisou lidar com o Harden e não precisou lidar com o Ben Simmons teve drama no começo mas ele tipo não é nem vem nem vem fica aí fica na tua então ele teve mais tranquilidade assim pra trabalhar pra ter essa saber o que é taticamente sabe é eu acho então eu acho um movimento bem arriscado bem arriscado é uma aposta na relação né no relacionamento é uma aposta no cara é uma aposta cara ah eu tô segurando pra não falar isso mas eu vou falar é o Corinthians trazendo o Luxemburgo ano passado hum então é sucesso então é sucesso pro meu Bucks né não é assim não é tão grosseiro assim porque o Luxemburgo tava fora do mercado totalmente o Doc Rivers ano passado parou na semifinal de conferência então assim não é tão tava 3x2 né contra o Bucks chegou a abrir 3x2 então não é tão isso entendeu mas não é o que não é o que você sonha né agora pode ser o Lucha mas pode ser o Dorival também lembra quando o Dorival tava meio na bad pô Dorival ninguém se importa mais não tava tão na bad porque ele tava bem no Vozão então mas ele tava bem mal no mal foi pro Vozão começou a mediana e engatou legal foi e aí teve uma chance pro Flamengo e todo mundo falou assim sério Dorival porque o Flamengo gosta de uns nomes balas assim né uns nomes diferentes até o nome tem que ser diferente né Torrente pô quem não curte um Domenech né o Paulo Sousa Sampaoli na Flamengo gosta dessas paradas aí o povo chama Dorival pô mas cara pode ser pode ser que ele seja Dorival também entendeu hoje o Lucha é o problema né se você trazer o Lucha mas quem torcedor Dorival se deu bem nos últimos anos né acho que fica um híbrido entre isso aí sabe pra onde isso pode ir mas a aposta não é na inovação tática nas resoluções de problema a partir de conceitos avançados do basquete moderno como são boa parte dos times hoje da NBA né os técnicos muito atualizados muito jovens eu sei que falava jovem um pouco pesado porque por exemplo o Rick Carlyle é um dos técnicos mais modernos e já tá muito tempo no NBA né mas acho que ele é uma exceção não tem tantos que sobrevivem mudando tanto o tempo todo assim em geral os melhores trabalhos são dos caras mais recentes assim acontece tem outros né o Rick Carlyle não é o único mas acho que ele é mais exceção do que a regra não é ir nessa linha a linha é conservadorismo acho que o Bucks foi no safe foi no no feijão com arroz sabe acho que ele olha pro time e fala assim acho que nós temos resoluções aqui que um técnico que a gente precisa não é o mago tático que vai dar nó nos adversários nos playoffs sabe acho que nós precisamos de alguém aqui que vai botar o time nos trilhos e que vença os jogos que o elenco vai ser capaz de vencer essa análise eu acho sempre um pouco preguiçosa sabe mas ela tá o tempo todo acontecendo em tudo quanto é canto pô a gente acompanha o basquete em todos os lugares que a gente acompanha acontece isso na Euroliga acontece isso no NBB acontece isso então não tem porque não acontecer na NBA também o Doc Rivers era um técnico você falou isso aqui algumas vezes Lucas que ele não ia ficar muito tempo desempregado e não ficou e voltou pra um time que vai tá no playoff e vai tá disputando coisa grande então é é isso é isso é ainda não fechou né é bom que se diga a CNN cravou que o Doc Rivers já aceitou CNN Sports né cravou que o Doc Rivers aceitou o trampo e que vai ser o técnico mas CNN não é o hoje CNN não é o Shams então quem é que tem mais credibilidade né CNN não sei nem o que significa CNN mais Cable News Network é coisa de cabo né cabo nem tem mais né agora tudo aí faz ou a internet do hoje né o que que tem mais credibilidade lógico que é o hoje lógico que é o internet do hoje se o hoje não o hoje Lucas não ficou famoso cobrindo guerra não nem só paz nem promovendo promovendo pessoas aí estranhas estranhas é Guilas então só uma coisa pra lembrar falei a mesma coisa aqui do Mike Brown quando foi pro Sacramento e tava muito errado o Sacramento tá dando um show adoro esse ano tá esquisito mas enfim o trabalho do Mike Brown tinha tudo pra ser um trabalho de fruta que resolução preguiçosa hein pô é mas eles levaram Leandrinho né Leandrinho balanceou Alton Brasa pra ir pro Doc então assim não gosto da ideia mas eu não não tenho coragem de bancar que não vai dar certo porque o Tibodô também foi mais ou menos assim né temos o pau aqui no Nix levando o Tibodô são bons bons anos né teve um ano bem ruim dois anos bem bons e caminha pra um mais um ano bem bom agora mas vários desses que a gente bateu aqui também deu bem errado né sim e assim velho o Doc Rivers ele vai pra um time que tá dando tudo errado vamos supor né vamos supor não vamos olhar pra tabela né tá dando tudo errado pro Bucks eles estão com 30 vitórias em 43 jogos essa é a ideia de temporada ruim do Iannis é duro hein é duro hein é então o que vai acontecer é que vai chegar o clima vai ficar bom o time vai continuar vencendo porque esse time vence e nos playoffs as pessoas vão dizer assim nossa Doc Rivers não tá dando certo então olha só o Doc Rivers deu certo tive a oportunidade de ouvir alguns dos podcasts do Doc Rivers depois que ele saiu né do 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 Filadélfia e ele falou assim que poxa por muitos anos fiquei muito preso no meu time nos meus times né e agora tô tendo a oportunidade de conversar com vários técnicos ver vários times visitar várias equipes né então deve ter uma dessas equipes que ele visitou certamente foi o Bucks né como a gente conversou na live de ontem viu que delícia que tava e é isso é isso Doc Rivers se se colocou em posição de estar assim disponível né e porque ele teve oportunidade de assumir time logo depois que foi demitido não é assim ele foi demitido e ficou sem mercado né o Suns teria sido um desses times que bateu na na porta do Doc Rivers né logo depois que ele foi demitido então assim o homem tem mercado o homem tem seus fãs dentro da NBA são muitos né não são isolados aqui ou ali são muitos times que tem contato com o Doc Rivers que e que sabem que ele manja muito né e entende muito de ambiente então vamos ver pra onde é que vai isso aí agora não for campeão vai ser cobrado não for campeão vai ser cobrado desde que o time esteja inteiro não foi campeão é cobrado esse tipo de exigência que acompanha um time do Yannes e do Lila juntos né Lucas você concluiu o raciocínio ou você mudou eu ia falar rapidinho aqui mas já esqueci que da hora você falou Lucas já fiquei meu sensu aranha já já foi pra todos os lados é porque é porque Lucas pode ter gente um pouco confusa aguardando sabe o que né de novo um número muito legal de Pix modalidade a gente só pode sorrir ficar muito feliz então de novo a gente optou por fazer primeiro esse colocando todos os assuntos em dia porque eram muitos assuntos senão a gente ia ter que correr com modalidade e correr com os assuntos não ia ficar ideal então olha o modalidade de novo pautando dois podcasts conseguindo que o Café Belgrado gravasse no mesmo dia dois podcasts então daqui a pouco esse aqui você tá ouvindo ouve os dois não vai ouvir som não ouve os dois mas daqui a pouco aí venho com a resposta dos modalidades muito basquete e aleatoriedades pra quem já conhece o conceito aí do Pix modalidade Lucas eu posso falar duas palavrinhas sobre o grande jogo entre Nuggets e Indiana ontem porque cara fiquei um pouco comovido com esse jogo duas palavrinhas só cai dentro cai dentro vamos falar de Yoakit metendo Game Win o Yoakit cara o Pacers ganhou o jogo só que o Yoakit não deixou foi isso que aconteceu fiquei admirado com o Pacers um time que tá jogando sem o Halliburton e ontem ainda encontrando outras dificuldades ontem minutagem baixa do Buddy Hilt que saiu não voltou mais TJ McConnell tendo que criar o time começou com um pouco de agressividade com seus calouros botou bastante jogo pro Ben Shepard foi bem legal a experiência de ver muito Ben Shepard ontem cara ele mostrou coisas defensivas que eu não imaginei que ele tivesse já ele é meio pequenininho assim meio magrelinho mas bicho intenso luta pra caramba gostei muito dele grande jogo do Andrew Nambert cara ele é meio esquisito porque ele não tem tanta consistência e mesmo na minutagem dele não é tão consistente o Pacers tá bem legal Lucas acho que quando o Halliburton chegar com o Siak vai ser um negócio bem legal é um time que hoje a tabela tá perigosa o time pode ir pra um lado que a coisa fica bem ruim não é uma classificação óbvia pra playoff atualmente tá no play-in na zona de play-in mas assim tem chão pra conseguir alcançar o problema é que é uma briga com o Miami com o Nix com o Kev times bons mas Lucas fiquei muito impressionado com o que o Pacers jogou contra o ótimo Denver e aí claro né o Denver é palhaçada cara porque tá encontrando dificuldade mas o Yokite resolve sentir umas bolas da cartola mete bola de 3 mete uns ganchos pra lá pra cá chovei no molhado mas fiquei bem encantado com esse jogo foi o jogo que eu mais prestei atenção até o Nix e o Brooklyn tava bem legal mas eu fiquei tão surpreso com o jeito que o Indiana tava jogando que acabei ficando eu gosto sempre de ver o Yokite jogar também gosto de ver alguns jogadores desse Pacers vi pouco do Siak até agora então acabei prestando mais atenção cara tive uma bela bela tarde uma bela noite de entretenimento desse jogo crocante grande jogo do Neighbor bem legal o que o Shepard fez também mas pô esses jogos são muito apertados e você tem Murray Yokite normalmente você vai ganhar normalmente o Denver é bem favorito nesses jogos ultra apertados por isso que é um dos grandes favoritos pra levar a NBA na KTO que é o melhor lugar pra fazer a bet e na minha opinião é o grande favorito pra levar a NBA porque é um time que tem total capacidade de se manter na partida contra os adversários e na hora que apertar vai ter a melhor qualidade pra fechar os jogos então melhor lugar pra fazer sua bet KTO melhor bet pra fazer é Denver campeão não tem erro tem erro porque é o esporte tem que respeitar o esporte mas é o grande favorito e meus outros jogos crocantes vitória do Clippers contra o Lakers vitória do Thunder contra o Blazers a gente já falou rapidamente aqui que teve polêmica de arbitragem o Lakers perdeu sem Lebron e o Pelicans amassou o Jazz um jogo de quase 30 pontos o Jazz lutou valentemente mas recorde da história do Pelicans 153 o Herbie Jones fez um jogaço Herbie Jones dos dois lados da quadra fez a diferença CJ McCollum incrível todo o Pelicans jogou muito bem beleza joia parabéns estão ali lutando ainda sonhando com mando de quadra estão bem posicionados pra playoff direto tudo bem mas com todo respeito as movimentações da conferência oeste acho que ontem foi um grande dia de conferência leste Clash em Evidência e eu queria propor aqui nessa reta final reta final nessa reta final da gente meter umas prateleiras aqui sem responsa são as prateleiras leves prateleiras de grau de confiança nas equipes barra franquias daqui pro restante da temporada Boston tá sozinho na prateleira dele? tá sozinho é claramente o melhor time do leste da NBA eu acho também mas do leste com certeza acima do Denver? eu acho hoje os Celtics mais time que o Denver mas é mesmo prateleira é eu acho que dá pra dizer da muita prateleira mas eu acho que o Denver tá encrespando muito sabe tá perdendo um jogo assim que não é pro Denver perder mas eu entendo o contexto dos jogos que perdeu também teve um período ali sem o Murray provavelmente se não tivesse perdido o Murray no começo do campeonato tava com a campanha melhor que o Celtics mas perdeu e o Celtics tá cuidando do seu elenco preservando aqui e ali tá ganhando o jogo sem também bons jogadores acho hoje o Celtics mais time que o Denver hoje mas numa série de playoff eu apostaria no Denver porque sabe porque já esteve lá boa então no leste o Celtics tá na prateleirinha dele depois como é que tá essa segunda prateleira é ampla ou é curtinha o Bucks bagunçou a prateleira né Lucas porque assim o Bucks tava a gente sabia que tava desconstruída aquela prateleira que pode ser meio torta que tudo bem faz parte do design arte moderna né pode ser nicho sabe aquela coisa meio anos 70 Nova York assim que os caras experimentavam um monte de coisa na arte assim né de exposição de móveis pinturas enfim é aquela prateleira que cabe um piduricalho cabe um livro um LP ou aquela prateleira uniforme assim só não não é uniforme não é prateleira uniforme livros olifabética da mesma área não é assim não enfim o pessoal gosta muito principalmente quem não gosta muito de literatura gosta muito de colocar livro por cor né sim quem gosta de literatura fica um pouco ofendido com essa ideia porque às vezes você vai colocar próximos óbvio que não tem nada a ver né mas o pessoal gosta o pessoal que gosta mais de decoração de livro gosta de colocar livro da mesma cor próximo né tudo bem também cada um faz o que quiser com seus livros é acho que é uma dessas dessas estantes mais modernas assim aí dá pra colocar Bucks aí dá pra colocar Sixers e cara acho que eles dois estão isolados nessa estante meio confusa sabe é mesmo é porque os outros não cabe um não cabe um hit agora com essa chegada do Razier não cabe não cara atual finalista é nível de é prateleira da confiança aqui tá Gibbons cara eles perderam dois jogadores que jogavam mais de 20 minutos naquele time que foi pra final de NBA não resolveram todos mas agora tem Tyler Giro e e Rosia tá bom a gente nem viu o Rosia em quadra ainda jogando por eles mas a gente viu o Loro a gente viu o Loro o Loro não tava legal não tô bem não senorinha então não tá nessa prateleira então a próxima prateleira é porra parruda né prateleira complexa pirâmide né fica o cara de pirâmide você tá metendo um esquema de pirâmide aqui ao vivo sem querer né sem querer mas acho que aí entra Cleavon entra Nix entra Hit entra mais alguém essa é a dúvida eu boto o Pacers aí também pós-Seaka né na confiança do que o Seaka pode trazer é a mesma coisa do Hit eu não sei o que esperar mas eu espero assim eu já vi que o time joga bem sem o Halliburton com ele sabe mas ainda não tem ponte pra ganhar jogo então a ideia é que quando volte o Halliburton tenha a possibilidade e aí depois disso não tem mais prateleira né depois disso tem pode ter assim Magic Bustle tudo respeita jogar em momentos diferentes da temporada né bons e maus momentos mas um pouquinho mais de respeitabilidade do que o restante da conferência mas não cabe uma prateleira aqui pra eles né que já tá um pouco coisa mais no chão ali sabe já tá Magic precisa de uma troca Lucas tá desorganizado é precisa precisa se envolver né se tiver pensando exclusivamente não exclusivamente mas se tiver pensando em barulho já né barulho porque as vezes o time a gente fala assim pô o Alcice precisa de uma troca a gente passou uns anos falando isso aqui né mas pensando do movimento assim que eles estão tentando dar o passo das Wilson por agora né agora se tiver aquela não vamos esperar vamos aguardar a próxima off season pra ver como vão estar posicionadas as estrelas quem é que tá insatisfeito quem é que não tá depois de um ano que a gente mostrando que a nossa juventude é competitiva aí pode ser que eles não façam a troca agora mas se posicionem pra um futuro próximo mas aqui na situação atual da temporada não parecem estar em prateleiras nenhuma aqui né então ali já muito próximo de de ser aquele material que tá um pouquinho esquecido você deixa no sofá sabe em vez de de guardar de volta no lugarzinho dele e tal Gui mas a última coisa que eu queria ter falado dessa do Bucks eu vou aproveitar pra fazer uma propaganda aqui né cafébelgrado.com.br vou até botar uma musiquinha aqui pra poder falar sobre isso aqui porque é interessante é bem interessante esse assunto chegou aí chegou aí então é assunto bom é assunto crocante é assunto delícia então bem o cafébelgrado.com.br é o site que te leva pra página do cafébelgrado dentro do aplicativo da Aurelo ou se você estiver acessando o navegador dentro da página da Aurelo mas vai estar lá o conteúdo do cafébelgrado nesse site você consegue apoiar o cafébelgrado né ajudar o projeto a se manter e desbloquear um monte de conteúdo exclusivo pra você se você tiver num app da Apple né se for iOS como todos já sabem iOS odeia o cafébelgrado você não vai conseguir apoiar por lá mas se você entrar num navegador você consegue apoiar e depois quando você logar no iOS a Apple não vai poder fazer nada pra te barrar né então fique atento com esse detalhe mas se for Android você já consegue apoiar pelo próprio aplicativo apoiou você vai poder ouvir tudo que o cafébelgrado já produziu tanto esse feed aberto né que é pra todos mas se você apoiou você vai poder ouvir episódios exclusivos inclusive lançamos um essa semana da série amanhã vai ser outro dia draft 2024 mais recentemente no final do ano de 2023 a gente gravou um episódio sobre a temporada regular de 2016 né na série O Reinado era de Lebron James e cara aconteceu um movimento que eu diria similar né porque na ocasião era o técnico do Cavs era o qual é o nome dele que escapou agora o americano David Blatt né ele é americano mas fez muito fez carreira fora dos Estados Unidos campeão da Euroliga e o caramba então o David Blatt estava numa campanha bem boa pelo Cavs era segundo do Leste também se não me engano e foi demitido né e naquele ano chegou o Ty Lue e no meio da temporada né também numa situação de próxima trade deadline também numa situação de campanha muito boa teve até mais blowback né como é que eu posso trazer isso pra português mais gente indignada com a demissão do David Blatt do que o que a gente tá vendo agora aliás Magic Johnson foi o que se que se pronunciou viu Guilas contra a demissão do Adrian Green falou que é um big mistake né huge como diria Julia Roberts big mistake huge então o David Blatt foi demitido e o final você não sabe porque lá na série O Reinado a gente o próximo episódio vai ser sobre o jogo 7 da final de 2016 tivemos nos últimos no último mês né um episódio sobre a temporada regular 2016 um episódio sobre os playoffs 2016 menos a final um episódio sobre a final até o jogo 6 né estamos nessa então né estamos parados aí no jogo 6 próximo episódio é inteiro sobre o jogo 7 de 2016 uma das maiores finais de todos os tempos então se você quer consumir esse conteúdo você tem que ser apoiador do Café Belgrado do Café Belgrado .com.br é isso hein a partir de 12 reais você desbloqueia todo o conteúdo de áudio que o Café Belgrado produziu e de vídeo também tem vídeos exclusivos para apoiadores a partir de 20 você ainda vem para o nosso grupo no Telegram é isso Lucas tem destaque final? tem um destaque final sim eu falei 20 é 23 é 23 se eu falei 20 é 23 se eu falei 23 é 23 meu destaque final aqui vai para o Tiago Bernardo viu Guibas que chegou sendo um apoiador Adam Sandler apoiando mais uma vez o Belgradão muito obrigado Tiago Bernardo mesma coisa o Yuri tivemos o Marco Enk Marco Enk você apoiou ontem veio de Gianes vou te mandar o link agora meu amigo porque creio que é um apoiador realmente inédito no Café Belgrado muito obrigado Marco Enk Léo Carvalho ele está sempre na modalidade o Marco Enk mas agora chegou de apoiador bom demais brilha brilha muito é isso Guibas foram esses os novos apoiadores do Belgradão teve o Gabriel Serafini que foi no finalzinho do pod de ontem também chegou apoiando Matheus Wemuth Wemuth também apoiou o Belgradão um bom dia de apoios hein Guibas muita gente atendendo o chamado do Belgradão porque realmente em janeiro ficamos com um número bem defasado foram dias e dias sem apoio então se você puder dar essa moral fazer como fizeram esses heróis aqui vai salvar a lavoura do mês de janeiro Marco Enk estou te mandando agora o link meu amigo vem para os dianes é isso hein é bem fácil o cafébelgrado.com.br você entra lá no aplicativo esse site te redireciona para dentro da Orelo que é um aplicativo que organiza sistema de apoio financiamento coletivo você consegue apoiar por Pix por cartão e assim o aplicativo é muito bom porque lá mesmo você apoia e o conteúdo já desbloqueia fica tipo um cadeado para quem não é apoiador aí você apoia imediatamente já desbloqueia é bem legal é um sistema é um cadeado é tipo um cadeado é um cadeado é um cadeadinho tá gente e você apoia e assim ele desbloqueia imediatamente então isso é assim é um sistema que todo mundo conhece porque a Amazon é assim Prime Video Netflix é assim mas para financiamento coletivo sistema que entrega conteúdos como a gente a gente fazia muita coisa na mão nas antigas era via Google Drive então a Orelo vem para resolver isso aí de uma maneira bem prática é um aplicativo bem funcional você consegue ouvir podcast normal dele é um podcast do feed qualquer podcast aliás dá para você ouvir pela Orelo e ainda tem acesso a esses que são exclusivos e esses são só na Orelo cafébelgrado.com.br entra aí apoia agora vem de 23 acho que cabe no orçamento e você vem para o nosso grupo no Telegram e pô a vida é bem mais gostosa lá Lucas tem destaque final? de novo entramos no looping aqui de destaque final e propaganda se não ouvir para o apoiador é mais ou menos destaque final é o feitiço do tempo o filme do feitiço do tempo tem um destaque final Guilherme quero convidar você que está ouvindo a apoiar o cafébelgrado cafébelgrado.com.br vem com a gente Lucas tem destaque final? valeu galera daqui a pouco tem outro episódio nos seus ouvidos e aí tchau 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 tchau